Vamos conquistar as esferas do dragão Levar à volta a garra de vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas a descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção que você chegou E quem procura com força e energia Realizar sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Vamos amigos, é hora de lutar E feras terríveis vamos derrotar Uma nuvem voadora vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai me perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem um tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar Neste mundo chance igual Nunca mais será